E sei principalmente que o trabalho que é a nossa carreira Graciãs para representar esse município. Hoje aqui também quero dizer para vocês, sou de novo, pré-candidato da Vecador, que eu sou um variador de boa vontade, estou sentindo em terceiro contato, pela vontade do povo e pelo trabalho que eu vim captar em todo o município de Lagoa Grande do Maranhão. Quero aqui dizer que hoje é o momento ímpar, momento que a nossa festa de uma reunião de várias pessoas que estão no pensamento só, que é o pensamento de continuar libertando a Lagoa Grande de trabalho, contra o trabalho, educação, esporte, lazer para nossos filhos, para nossos netos. Hoje eu quero dizer para vocês que a Graciãs é o melhor mundo para representar todos nós no dia 1º de janeiro de 2021.